Oi gente, aqui é a Emily G E hoje eu estou aqui para mostrar a vocês Como fazer aqueles donuts de fazer o coque, sabe? Como fazer e como criar também Bom, pra isso você vai precisar de uma meia Uma meia Se você quiser um mais fino, você pega um meia mais fino Quanto mais grossa a meia for, maior ele vai ficar Eu peguei uma meia logo grande e bem grossa também a meia Aí eu só peguei a meia, cortei nessa parte aqui da meia Tá vendo? A parte que não é furada, eu cortei ela Vocês vão fazer o mesmo, cortar essa parte Depois vocês vão pegar e vão enrolar Igual eu estou fazendo aqui Enrola Vai enrolar até ele ficar assim Parecendo uma rosquinha Certo? Depois que vocês enrolar nele E ele virar a rosquinha Vocês vão amarrar o cabelo de vocês Aí a questão da altura Vocês que sabem, né? Eu gosto dele bastante alto Eu não vou pentear aqui bem certinho não, tá? Vocês vão pegar E vão amarrar Pegar uma chuchinha E amarrar onde vocês vão querer Tá vendo? Amarrei ele Aqui Vocês vão pegar A rosquinha E vão colocar Aqui Depois que pegou A rosquinha E colocou aqui Vocês vão dividir Seu cabelo na metade Mais ou menos E vão Espalhar Tentar espalhar Ao máximo E vocês vão vir Com outra chucha E passar Aqui Depois vocês vão pegar Esses cabelinhos Que sobraram E vão Escondendo A chucha Aí vocês que sabem Se vocês quiserem Trançar É vocês que decidam Como vai Esconder Essa chucha, né? Vocês vão vir Com um grampo De cabelo E vão Prendendo Onde vocês acharem Necessário A câmera Parou de gravar Mas Eu terminei Eu terminei de fazer Terminei de esconder A chucha, né? E aqui tinha Ficou com algumas falinhas Porque eu também estava fazendo Sem o espelho aqui Para me ver Eu tentei consertar Algumas falinhas Ali no espelho E Foi isso Esse foi O nosso Coque Se gostaram Curtam o vídeo E se inscrevam no canal E se inscrevam no canal